E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao Ark Survival Evolved, hoje aqui no servidor de PvP galera, estou agora no servidor de PvP, hoje nós tivemos dois vídeos no servidor de PvE e agora estou aqui no PvP, como eu prometi pra vocês, eu vim mostrar pra vocês aqui a nossa base e também saiu a atualização galera, tão esperada a atualização, tá? Com os novos biomas e novos animais, tá? Então, bora lá pro vídeo! Nossa base é essa aqui, ó. Tá vendo? É aqui que a gente mora. A gente tá no oeste, certo? E aqui no oeste, pra quem joga Ark, seria o obelisco verde galera, mas olha só, teve essa mudança, o obelisco verde virou vermelho, tá? E o vermelho que era pra lá, ó, naquela montanha lá, de gelo, tá vendo? Ficou azul, é isso mesmo? E onde era azul ficou verde. Que loucura galera, mas vamos mostrar tudo isso pra vocês agora aqui no vídeo, vamos chegar aqui pra ver se teve alguma mudança. Bom, aqui o mapa continua a mesma coisa, só mudou a mesma cor do obelisco, realmente. Aqui era verde, ficou vermelho, eu tava acostumada a ir lá embaixo naquela montanha do obelisco vermelho pra pegar ferro. E agora eu vou ter que ir no obelisco azul pegar ferro. Que loucura galera, muito massa. E eu quero ir lá no bioma de gelo galera, eu tenho que mostrar o bioma de gelo. Então, bora lá, correndo. Será que eu tô muito pesada? Eu tenho nada demais, tenho um monte de carne podre aqui, vou fazer muito narcótico. E, ah, tenho 119 metal, por isso que eu estou pesada. Vou deixar aqui na base primeiro galera, vou deixar na base os metais aqui. Porque senão não vai dar pra gente andar rápido, deixa eu deixar lá. Beleza, agora a gente já tá bem mais rápido, né? Eu tô aqui no meu piteiro chamado Lady Laura. E nós vamos agora em direção ao obelisco azul, que agora é o bioma de gelo. Nós temos que tomar cuidado, porque lá é mais frio e precisamos de roupa especial pra sobreviver lá. Então, a gente vai ter que ir muito rápido, né? Estamos aqui, estamos chegando galera, estamos chegando aqui no bioma de gelo galera. Olha que massa que ficou, gente! Olha isso, olha as árvores branquinhas! Que coisa mais linda! Nossa! Meu, mas mudou tudo aqui, cara. Mudou tudo. Nossa, lá no outro servidor a gente tinha feito uma base aqui, bem na base do obelisco vermelho. E, nossa, a gente ia ser raidado. Com certeza a gente ia ser raidado. Iam detonar toda a base. Porque mudou o mapa. Tá diferente, eu acho. Nossa, que coisa mais gostosa. E agora eu tô congelando, gente. Está muito frio. Agora eu preciso ver como se faz a roupa de frio. Olha, eu tô congelando. Tô com medo de morrer aqui. Vamos lá até... Onde eu consegui mostrar pra vocês. Olha, era bem aqui que a gente ia fazer base. Era bem nesse vão aqui. Olha, ia se tornar tudo gelo. Que loucura, gente! Que massa! Meu Deus! Não tô vendo nenhum bichinho no... Ih, tem... Tem base aqui. Olha, tem base aqui. Que foi raidada. Eu acho. Parece que sim. Teve alguma coisa de estrutura destruída, né? Com certeza. Tem que tomar cuidado porque eles têm sentry gun. Aqui não é... Não é PVE, não. Aqui é sufoco. Tá 8 FPS aqui na neve, gente. É sempre assim, né? Vou sair do bioma de gelo. E eu vou preparar a roupinha... Não pra esse episódio, mas pro próximo, talvez. Vou preparar a roupinha de neve pra gente poder explorar o gelo também, galera. Eu quero ver os bichinhos. Olha! Olha! Barulhinho de neve! Olha só o pessoal que morava aqui. Vai chegar aqui e vai entrar congelado. Ó! T-rex! Vocês vão congelar, meus filhos. Olha! O barulho! Caraca, mano! Eu queria saber se os bichos, eles sobrevivem, né? Esses bichos aí. Se eles vão sobreviver nessa neve toda. Pena que não dá pra mostrar nenhum bicho novo. Porque até agora... Não vi espalhar nada. Dos novos aqui que... Na neve vai ser o Dyerwolf, né? Tem aquele outro... Megaluceros. É tipo um alce, né? E tem também... Tem mais um que é no pântano. Eu acho que é aquele sapão. E em breve vai ter também o pinguim. Bom, galera. Agora vamos lá... Pro meio do mapa. Pra gente mostrar o... Bioma... O bioma de pântano. Bora lá! Galera, chegamos aqui no bioma de pântano, galera. Olha aqui, ó. O bioma de pântano é bem aqui. No meinho. Praticamente. Perto da minha base. Vocês estão escutando que tem uns sons diferentes. O som de sapo. Olha, tem até cobra, galera. Olha a cobra. É a titanoboa, será? Olha a cobra, gente. Tem cobra agora aqui. Vai ficar mais fácil da gente pegar o ovo de titanoboa, mano. Vocês viram a cobra ali? Deu pra ver? Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho mais embaixo que eu tô com medo. De cair aqui. Olha a cobra. Tá vendo? Finalmente o jacaré encontrou um lugar certo pra ele, né? No pântano. Muito bem. A cobra tava bem aqui. Olha lá, tem outra ali. Aqui, então, vai ter cobra, sapos, além do nosso crocodilo que já existia, né? Nossa, eu quero pegar uma cobra. Jacaré. Aquele bicho novo também tá por aqui. É o Paracer. Paracer é a Therion. Sei lá como é o nome dele direito, mas a gente chama de Paracer. Que é mais fácil. E aqui é o pântano. E é quente, pelo jeito. Meu personagem tá com calor. Deixa eu ver que eu tô escutando um barulho diferente. Eu tô doida pra achar aquele sapão. Minha cobra. Eu acho que assim, logo que implantam, a gente não acha muitos bichos. Depois começa a aparecer bastante. Começa a spawnar com mais frequência, né? Olha o barulhinho. Que massa, mano. Vamos voltar lá pra base? Que a base agora é perto do obelisco vermelho. Tem um espino aqui. Olha a cobra. Meu Deus. O que é aquilo ali? O sapão. Gente, olha ele. O sapo. E branco. Olha isso, gente. Branco. Eu quero... Será que ele é do mal? Eu nem vi. Eu ainda não pesquisei como é que... Ah, eu acho que esse aí é o sapo que a gente vai domar com cocô, gente. Eu acho que é isso. Não sei. Eu vou pesquisar direitinho. Tô falando besteira. Mas tem um bicho. Eu acho que não é esse, não. Mas tem um outro bicho aí que a gente... Que vai ser implantado ainda. Que a gente doma com fezes, tá? Eu acho que não é o sapão, não. O sapão não é. Eu acho que ele é carnívoro. Eu ainda não pesquisei muito. Ó, tem um preto ali. O espino tá... Não, é o estego que tá aqui. Eu vou descer um pouquinho pra mim recuperar a estamina. Vamos ver o que a gente vê aqui. Que coisa louca. Esse bioma de pântano é bem legal. Menos desafiador que o da neve. Porque a neve a gente... Corre o risco de morrer congelado. Não sabe ali, gente. Será que ele me ataca? Ficar preparado aqui. Se ele me atacar, eu saio correndo. Eita, sumiu. Beleza, galera. Então a gente já viu tudo aqui. Menos os bichos da neve que eu não vi nenhum lá ainda. Mas tem mais jacaré agora do que antes agora. Por causa da atualização. Ó, sapão aqui também. Eu vou domar um jacaré. Eu vou domar um jacaré em breve. Eu vou voltar pra base agora. Que eu quero mostrar mais ou menos. Não vou mostrar assim, muito detalhadamente. Até porque todo mundo aqui sabe que eu tenho canal. Então é complicado a gente mostrar as coisas como a gente tá na base. Olha essa base aqui. Que legal. Super protegida. Olha quanta plantinha X ele tem. Essa aqui, se eu não me engano, é a base do Game Over. E a gente mora mais ou menos aqui perto. Só que desse outro lado aqui. Mais pro lado do obelisco. Que era verde, agora não é mais. Não é isso? Eu fico meio perdida. Não é pra cá. A gente mora perto do obelisco. É pra cá. Bem, aqui é a nossa base. Esses são os nossos bichos. Temos vários, vários bichos aqui. Vários, muitos bichos. Olha. Vou mostrar pra vocês cada um deles aqui. Tá? Temos esses bichinhos novos aqui. Os Pach. Cephalosaurus. Temos o Carno. Temos Bronto. Temos esse bicho novo aqui, ó. Parece uma anta misturada com girafa. Temos Raptor. Águia. Já temos o Espino. Aliás, tinha dois. Ah, tá lá. Outro Espino. Temos esse bichinho aqui. Que eu esqueci o nome dele. Peraí, como é que é o nome desse bicho? Meu Deus do céu. Anquilo. Anquilosauro. Esqueci o nome. Temos outro bicho feio aqui. Olha. Uau. Escorpião, galera. Trikezinho. Olha lá. Os nossos cachorrinhos. E tudo mais. Temos várias plantas X aqui. Protegendo o nosso quintal aqui. Protegendo os nossos animais. Ó. Várias. E a nossa base mesmo fica dentro de um quadradinho de ferro que tá lá no meio disso daqui. E eu não vou mostrar lá dentro por questões de segurança, tá bom, galera? Vocês me desculpem. Eu não posso mostrar lá dentro. Porque senão eu vou tá passando aí dando ouro pro bandido, né? Eles vão ficar sabendo tudo que a gente tem. Como é que é as coisas lá dentro. Vai ficar fácil uma invasão, né? Mas enfim. É isso. O vídeo vai ficar por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Nos próximos vídeos a gente já vai trazendo já a domação dos novos animais que foram incluídos hoje. Tá? E é isso. Não se esqueça de deixar aquele like marodo. Sai daí, bichinho. Façam comentários e também compartilhem o vídeo, né? Nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Bora crescer, galera? Põe aí hashtag Dricks20k. Vamos crescer, galera. Vamos crescer. Eu tô empolgada de novo com o canal. Vocês me fizeram... Eu ficar com mais vontade de gravar e de trazer vídeos pra vocês. Tá? Eu tava quase desistindo de tudo. Quase querendo cancelar o canal. Mas vocês me apoiaram muito. E então... Agora eu peço a ajuda de vocês. Novamente. Pra que a gente cresça rapidinho. Bora lá. 20k. É fácil. É rápido. É só vocês me ajudarem que a gente consegue. Tá? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau.